9 de setembro segunda-feira Viola e Luma nascem no mesmo dia Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha Molina e Mercia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança Passam-se 12 anos Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos Rudá e Luma fazem um pacto de amor Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele Moema lembra a Rudá que a mulher da vida dele ainda está para chegar Viola defende Marcel de Mosquito e Mavi ajuda a menina a sair da comunidade 10 setembro, terça-feira Mavi aproveita a ausência de Mercia e instala microcâmeras no escritório de Molina Viola não se sente confortável na presença de Molina Viola conhece Rudá por acaso na ilha 11 setembro, quarta-feira Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro Mavi não gosta de ver Viola com Rudá Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela Marvi tenta convencer Viola a ficar na ilha Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha Viola revela a Luma que não é apaixonada por Marvi 12 setembro, quinta-feira Luma enfrenta Molina Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá Henrique comunica a Isis que deseja se separar dela Isis arma um plano com Guga Molina convida Rudá para jantar em sua casa Rudá e Viola se encontram 13 setembro, sexta-feira Molina trama para aproximar Luma de Marvi Viola reage às atitudes de Molina Henrique avisa a Berta que demitirá Guga Henrique flagra Isis com Guga e deduz que Tomás é filho dele Isis e Henrique brigam Molina percebe o clima entre Rudá e Viola Henrique sofre um acidente no mar Molina observa Rudá com Viola Molina filma Viola com Rudá Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa 14 setembro, sábado Luma se desespera e Viola se sente culpada Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela Luma acusa Mércia de estar macomunada com Molina Moema aconselha Rudá a seguir seu coração Luma perdoa Viola com a condição de a amiga se afastar de Rudá Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia e conclui que a mãe tem um caso com o patrão Isis arma para Guga Mércia faz uma revelação a Mavi 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 Mavi